Abraço meu amigo Cistro, bola lá em São Paulo Mulher é pedaço de mão Que vai o homem do pé Um corpo bem desenhado Deixar o homem bem que sabe Às vezes apaixonado Mesmo sem ela saber Mulher é pedaço de mão Que vai o homem do pé Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém Porque toda mulher tem Um laço para nos perder Mulher é pedaço de mão Que vai o homem do pé Mulher bela é atração Viscina com perfeição Por ela qualquer vitão Se apaixonar sem querer Mulher é pedaço de mão Que vai o homem do pé Mulher é charmosa e decente Mexe com a alma da gente Vai no fim, não sei, vai além Lutar por ela e vencer Mulher é pedaço de mão Que faz o homem sofrer Mulher é pedaço de mão Mulher é pedaço de mão Que vai o homem sofrer Mulher é pedaço de mão Bebê e se embriagar Ficar valendo e brigar Matar por ela ou morrer Mulher é pedaço de mão Mulher é pedaço de mão Que vai o homem sofrer Bebê e se embriagar Ficar valendo e brigar Matar por ela ou morrer Oi, Marroca Segura, Sardão É a época de Sardão É só...